Nos minutos finais, foi uma verdadeira corrida contra o tempo. Quem deixou para chegar em cima da hora, literalmente teve que correr. Pontualmente, às 11 da manhã, o portão desta faculdade particular foi fechado. Esta candidata chegou atrasada e ficou de fora. No segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, os portões foram abertos às 10 da manhã. Neste horário, a expectativa já tomava conta dos muitos candidatos. Aos 37 anos, Adriana Cardoso buscava ingressar no curso de Direito. Eu quero tentar para Direito. Para a primeira vez, amor? Não, eu já fiz outros Enem já, entendeu? Mas esse ano eu quero tentar para Direito. Já a Fabiola almejava uma boa pontuação. Estou espalhosa, né? Querendo aí conseguir uma nota boa para mim, conseguir uma faculdade na vida, né? Qualquer um. O que eu conseguir está ótimo. Enquanto Micaele Lima, de 18 anos, no primeiro Enem, tinha como principal objetivo o curso de Medicina. Curso eu quero passar para Medicina, mas se não, Medicina Veterinária. O jovem Gabriel Mato, que também buscava o curso de Medicina, chegou cedo, foi para a sala, mas não pôde realizar as provas. É, infelizmente faltou documento, e por erro meu mesmo, acabei esquecendo. Aí eu pensei que o GOV, que está todos os meus documentos, estaria no ar. Só que infelizmente, verificando o GOV, eu fui entrar agora, o GOV simplesmente caiu. Ele não conseguiu entrar em nada. E quando eu fui apresentar para o coordenador, ele não aceitou o meu documento digital, porque querendo ou não, realmente pode acontecer uma fraude, né? Tudo certinho, e realmente está dentro da norma do Enem. Mas infelizmente o meu GOV, por ter ficado fora do ar, eu não consegui estar realizando a prova. Neste domingo, segundo o dia do Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes realizaram provas de ciência da natureza e suas tecnologias, com 45 questões de química, física e biologia, além de outras 45 de matemática. Antes do início das provas, nesta tenda, montada aqui na frente da Uninorte, os professores do Insanos Concursos tiraram dúvidas dos candidatos e realizaram uma revisão geral dos assuntos. Já há um ano acompanhando a galera que quer entrar na Universidade Federal, né? São muitos alunos, são cerca de mais ou menos 350 alunos, manhã, tarde e noite, no Insanos para Paranem, que vão fazer prova hoje. E com certeza a expectativa para o ano que vem são de muitos aprovados. O Insanos Concursos distribuiu também 1.500 canetas para os estudantes. Deu muita gente aqui nas barracas, teve material, teve entrega de canetas e toda a equipe do Insanos para Paranem veio para cá, colaboradores, professores também. Foi um momento muito bom. Dos mais de 26 mil candidatos do Enem aqui no estado, a capital concentra cerca de 60% dos inscritos. e foi para o trechamento maker do Finan é a Saturday, de ferraria e esse dinheiro faz parte estar para me passar Mac izame a Tisa A running. quando as portas aqui na sua quedaire estalta por, Obrigado.